Música Oi vaidosas, tudo bom meus amores? Cheguei hoje pra mostrar pra vocês 3 receitas de cabelo de casa, gente Receita caseira mesmo, que a gente faz lá, a gente pega tudo na cozinha, pega o que tem em casa Então, eu resolvi mostrar pra vocês 3, eu resolvi testar com vocês pra falar a verdade E eu tenho bastante curiosidade, acredito que vocês também, que a gente vê 30 truques para fazer em casa Ah, você não sabe qual dos 30 que funciona, né? E também que ficasse bom, e é isso que eu queria bastante, tá? Então, vamos conferir a primeira receita? Música 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 E o que eu achei dessa primeira receita de abacate Foi que meu cabelo, assim, ele ficou bem hidratado, sabe? Ele ficou bem bonito, assim, ele deu um brilho, ficou até mais fácil de pentear Porém, tudo tem um porém, né amiga? Ele ficou com cheiro de ovo no meu cabelo, sério gente, ficou assim, não cheirava ovo, sabe? E eu cheirava ovo, a pessoa que chegasse assim, que fizesse assim no cabelo, sentia o cheiro de ovo Então eu tive que passar bastante perfume de cabelo Vocês sabem que eu adoro perfume de cabelo, que eu sempre uso Só que eu tive que passar bastante, assim, pra não deixar transparecer Então fica com um pouquinho de cheiro de ovo, tá? Então bora pra segunda receitinha, que é de leite com maisena, gente Vamos ver o que deu isso daí? Bora! Música 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 Então, vaidosas, essa foi a segunda receitinha de leite com maisena E eu descobri uma coisa assim, meio pá Que é sempre bom de testar, coisas diferentes, né? Aí eu fiz uma vez com leite normal, que eu sempre faço E em casa, certo dia, só tinha o bonito do semi-desnantado, né? Eu falei, não, vai tu mesmo, vamos ver o que vai dar Percebi que o leite normal, ele hidrata muito mais do que o leite semi O semi, ele é lisa Deu pra perceber que o meu cabelo ficou muito liso, tipo escorrido, sabe? Agora o normal, já deu pra perceber que ele ficou assim com um balanço mais natural Com o integral, que se fala E ele ficou assim com um balanço mais natural, sabe? Ele ficou mais hidratado Então pra quem quiser, assim, mais alisar mesmo Do que hidratar, eu indico usar o semi-desnantado Vocês acreditam nisso? Testem Então eu gostei bastante da hidratação Essa era a única hidratação que eu já tinha feito antes e que eu gosto muito Então bora pra nossa terceira e última receitinha Que é, miga do céu Azeite no cabelo Gente, eu vi isso e falei, não, impossível, isso não pode funcionar Que que é isso? Vamos ver no que deu? Azeite no cabelo 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 Então, vaidosas, essa foi a terceira receitinha E eu achei que ficou assim O cabelo, ele fica muito hidratado nas pontas Ele fica mega hidratado E é bom você deixar bastante tempo mesmo Pra ele pegar aquela hidratação power, sabe? Fica uma hidratação, tipo, bem power, assim, nas pontas Só que se o seu cabelo, ele é oleoso Tenta passar ele o máximo, tipo, na ponta mesmo Não deixar chegar nem perto, nem tentar encostar perto da sua raiz ou perto aqui Assim, assim, a hidratação em si, ela funciona demais A gente acha, assim, que não vai dar certo Porque como eu achei, eu falei, meu Deus, parece que eu tô passando óleo no meu cabelo, entendeu? Então, tipo, quem, que louco faz isso? Mas não, não aconteceu nada demais O cabelo tá aqui, ó, tá tudo aqui Testei, gente Pra vocês verem Testei e não caiu Por quê? Por que que os vizinhos ligam tudo quando eu tô gravando? E pra vocês verem que eu testei no vídeo Fiz caras e bocas mesmo Porque eu não sabia se meu cabelo ia cair E se cair também é culpa de vocês, tá? Que vocês que me pedem pra gravar vídeo assim Então, é uma coisa, assim, bem louca Que a gente vê, meu Deus, será que isso tá certo? Espero que vocês tenham gostado de verdade do vídeo Porque eu fiz pensando em cada cena Em cada ângulo, assim Eu fiz pensando tudo em vocês Pra vocês poderem ver melhor Ficar uma coisa, assim, bem mais montada E eu adorei gravar o vídeo Demorou, acho que duas semanas pra gravar esse vídeo Fico muito ansiosa pra poder pegar as cenas Editar e mostrar pra vocês Saber o que vocês vão achar Então, miga, obrigado, viu? Muito obrigada por assistir Espero que você teste também E conte das suas hidratações Conta o que você faz na sua casa Que você já usa Caso eu não tenha mostrado aqui As redes sociais vão ficar aqui embaixo pra vocês Que é Arroba Vaidade no Pincel No Insta E lá no Snapchat É Mari.Vaidosa E barra Vaidade no Pincel Eu tô lá no Facebook pra vocês Tá bom, meus amores? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau